Olá time Olá time Clane Channel tudo bem sejam todos muito bem-vindos aqui no canal hoje vamos conferir como está de miniaturas direto nas lojas e convidamos vocês a vir conosco nessa caçada e garimpada em busca das novidades mas antes disso não esqueça se inscreva no canal aqui no time para não perder as novidades deixe seu like comentários compartilhe com a geral então vem com a gente assiste o vídeo até o final valeu e vamos começar nossa caçada e garimpada time cliente vamos aqui para a visão geral aqui da gôndola cadê o preço das minis não visualizamos aqui vamos começar aqui pela primeira mini aí a primeira mini carrinho aí bem interessante um fiatzinho aí bem interessante aqui um gasmonkey gasmonkey aí 68 corvette gasmonkey essa mini inclusive saiu como super tirante em 2023 né aqui está um Nissan Z Nissan Z aí na cor vermelha né um batimóvel aí do filme Batman Forever e vamos aqui para um matchbox matchboxinho aqui diferente né estilo aí de uma picape esse daqui é o Pusheen Poler o nome aí dessa dessa miniatura né e aqui vamos para outra minha da matchbox né esse daqui é o conhecido aí né cargo truck é um mini cargo truck né fazendo referência a um veículo aí que trabalha em aeroportos né aqui o Tesla Tesla Model Y Tesla Model Y aí na sua cor cinza grafite né E aqui o Gotago né o carrinho aí vaso sanitário Gotago né em uma de suas versões né de 2023 e aqui está o Ford Rancher na Ford Rancher ele parece bastante com o Helio Camino né até dá para confundir com o Helio Camino Clock and Dagger aqui o Rock and Hale é mini de criação aí da Hot Wheels esse aqui é o Deora 3 também mini de criação da Hot Wheels e aqui o Tony Hawk né o Skate Grum né o carrinho Skate Grum e aqui o Fast Fallon mini aí de criação da Hot Wheels Hot Wheels esse aqui também de criação da Hot Wheels esse outro aqui que se repete vamos ver mais minis aqui nessa parte de trás Fast Fallon já visualizamos e aqui tem minis da Maestro time minis da Maestro aí ó cartela aí no estilo cartela regular da Hot Wheels a parte de trás aí tem as logos de alguns fabricantes de algumas montadoras mas não tem o nome da miniatura em si né o nome do veículo que a miniatura representa né aqui está um carrinho aí um Batmóvel né da série Batman de 2023 BMW BMW Roadster as lojas aqui na cidade ainda estão bem lotadas aí de minis de 2023 né bem lotadas como para quem acompanha o canal tem observado tudo isso né que temos feito é caçadas em diversas lojas da cidade e nessas diversas lojas da cidade né Shopping enfim né está bem lotada de minis ainda de 2023 né de repente seja o empecilho né para chegada aí das dos novos lotes aí de 2024 né mas a expectativa é grande né de repente quem sabe né uma loja dessa aí gente já disponibiliza aí lotes de 2024 e vamos estar postando para vocês aqui time estão freneticamente como já falei em vídeos anteriores nessas caçadas e galimpadas então aparecendo novidade já vamos mostrando para vocês né no 72 72 charge né de veloz e furioso no estilo cartoon né vamos ver ali atrás já visualizamos aqui um homem de criação aí da Hot Wheels esse aqui é um Mustang né Mustang aí é um estilo Fanny Car né estilo carro de arrancada olha aqui na parte de baixo se ele tem uma parte solta né que levanta a carroceria mas na realidade todas as duas partes são rebitadas né então é presa né a parte de cima que é o tampo né a parte de baixo a base e a parte de cima que seria o tampo né dessas minis de anos bem anteriores né décadas de 90 anos 2000 essas minis eram articuláveis nesse estilo do Fanny Car né vamos para mais minis aqui na Gonda aqui está o grupo Fantasy e aqui uma mini que é da série que só tem veículos que representa aviões né tá aí a nova 64 nova 64 nova dourada né Honda Honda CRX esse aqui aqui que já tínhamos visualizado né o barge aí um carrinho aí que parece um carrinho de corrida e tem um temático aqui de veloz e furioso aí a temática veloz e furioso que é o Corvette é o Corvette Zinho Grand Sport detalhamento só grade traseira né ficou bacana esses detalhamentos da grade traseira desse corvette aí de veloz e furioso né vamos ver mais minis aqui olha que picape top Egonier muito bacana essa picape hein bem interessante Dodge Charger tínhamos visto anteriormente aí o Fanny Car novamente carrinho aí vaso sanitário Gotago passar aqui para os ganchos aqui da direita e aqui tem um Audi e aqui tem um um belo Dodge Charger né pintura ficou bem bonito e o estilo desse Dodge Charger né é bem bonito bem bacana aqui também é o Ted of Two bem de criação aí dos designs da Hot Wheels e aqui novamente aí o Jeep e o Egon Jeep Egon aí que é bem bonito né esse Jeep Festifelion vamos ver meninos aqui que não visualizamos esse aqui é o Egon Gazer nova o Egon Gazer né visualizamos também já anteriormente né a cor roxa e aí é uma deise aí muito bacana solar reflex ou reflexo para parte de baixo e aqui tem um batmóvel aí do filme Batman Forever tem muita mini tem muita mini como eu falei anteriormente ó bastante minis né tá bem lotado né aqui um temático aí Star Wars o X-34 Land Speeder né não despido aí que é clássico aí de Star Wars né apareceu bastante aí na série de Mandalorian a Disney Plus Fiat Fiat Fiatzinho aí que já visualizamos anteriormente ficou bem interessante esse Fiat né uma bela versão né e aqui o 71 Flyman meninos ali que já tínhamos visualizando vamos devolvendo aqui tirando de um gancho colocando no outro né para poder ver o que é que tem atrás aqui está o boni shake boni shake que é clássico da Hot Wheels né todo ano a Hot Wheels lança o boni shake né com versões diferenciadas né e aqui está uma bela Dodge Dodge Power Wagon Dodge Power Wagon aí modelo ano 1970 né Hot Wheels já tinha lançado ela anteriormente né em várias outras versões também né uma bela mini para quem curte off-road e aqui tem a mini aí da série aqui é exótico né Lamborghini Sian Lamborghini Sian aí corzinha laranja né muito bacana que esse laranja é o vermelho de competição né vamos aqui para mais minis aqui um Nissan Nissan da série de importes batmóvel tirando esse batmóvel aqui vamos ver o temático ali o Land Speeder já tínhamos visualizado visualizado e aqui está a picapezinha novamente tínhamos conferido também o Fiat vamos ver menos aqui atrás esse aqui é de criação aí da Hot Wheels né a menina que faz referência a um carro que corre rali né Mazda Mazda Rappo também uma picapezinha aí bem conhecida aí dos colecionadores de Hot Wheels né Porsche o Oxizinho aí bem interessante e vamos conferindo minis aqui um pouco mais rápido para tentar cobrir toda essa gôndola aqui né que está bem lotada tem bastante minis aqui né mas muitas dessas minis se repetem muitas se repetem aí aí está a doge vão essas minis aqui time estão a dezenove nove nove né dezenove nove nove o preçozinho continua salgado né então de repente aí minis de dois mil e vinte e três dezenove nove nove de repente para a loja colocar aí uma promoção né para poder aí andar né essa essa quantidade de minis aí né e abrir espaço aí para novas novos lotes né gente seria bem interessante né nos ver minis aqui que não conferimos é tanta mente que eu vou passando aqui vou tentando lembrar qual a mini que não conferimos aqui né mas basicamente todas já visualizamos a dogezinho aqui já várias vezes visualizamos pessoal tá garimpando ali do outro lado também né que não tem atraído muitas pessoas para garimpar exatamente o preço né que está bem salgado né tá ficando salgado para manter o lado da hobby né nós passando aqui para o lado esquerdo o anelzinho aí da Hot Wheels minis aqui que é o Porsche esse Porsche aqui já tínhamos visualizado é o Taycan né Porsche Taycan aí na cor verde e vamos subindo aqui para passar para essas minis da Maestro né aqui está as minis da Maestro várias minis da Maestro aqui muitas delas aí se vocês identificar aí qual é o representante né que a mini representa né porque na própria cartela não tem né algumas dá para identificarmos né outras não e esse daqui é basicamente eu não sei qual é né mas tem o rame aí ó rame V dá para identificar a maioria se repete também é basicamente esses que estavam lá na frente nós vamos conferir o preço novamente aqui tipo vamos conferir eu gosto sempre de ir na máquina conferir ver se o preço tá batendo com o preço que tá lá na Golda né ó aqui tá 16,99 né aí ó preço já baixou um pouco 17 reais né praticamente já dá uma diferença em de 3 reais né na Golda tem 19,99 e vamos mandando salves para os amigos que acompanham o canal Clean Channel e como sempre esse do salve deixa seu like comentário se você ainda não é inscrito no canal está assistindo nossos vídeos se inscreve no canal compartilhe o vídeo com geral ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades aqui estamos postando vídeos todos os dias salve para o amigo máquina hit salve para Arena Toys salve para Maria Nogueira para Cléa Terra para Luciano Reis e salve para o amigo Ecto Spider grande salve para você meu amigo Ecto Spider e um salve geral para todos os amigos que acompanha aqui o canal Clean Channel um tudo de bom para todos até o nosso próximo vídeo e valeu